Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu invadi o estúdio do Bruno Clash, porque assim, a gente tem uma coisa muito legal pra falar pra vocês, que é o nosso torneio de Clash Royale que vai rolar no Green Tech Show com premiação de 5 mil reais. E assim, trouxe o Bruno Clash, não, eu vim aqui no Bruno Clash, invadiu, é, invadi, pra ele explicar como vai funcionar esse torneio. Fala aí, Bruno. É isso mesmo, o cara vai ser um torneio muito legal, todo mundo que estiver por lá vai poder participar, é um torneio aberto, no jogo, e serão selecionados os 8 melhores desse torneio, e aí sim você pode concorrer aí à premiação máxima, passando esses 8 pra dia seguinte, dia 26, que vai rolar as quartas de final, e se você passar também, vai pra semifinal e final, que vai acontecer no domingo, também no Clash Royale, cara, vai ser mal. Vai ser demais. E tudo isso vai acontecer na Esportzomba ESL Brasil, lógico, e vai ser muito demais, tudo transmitido ao vivo pra muitas pessoas, então não dá pra fazer feio, né? Não, até eu tô querendo jogar também, viu? Não, não pode, Bruno, não vai poder, não, não pode. Bom, gente, 5 mil reais a premiação, né? Se você tiver interesse em saber mais sobre o torneio, pode entrar no nosso site, que tem tudo explicadinho. E vamos mandar o Go Green pra galera? Meu Deus, Go Green! Go Green! Vem com a gente. Aê! Fechou. Vem com a gente.